Eu cheguei em frente ao portão Meu cachorro me sorriu latindo Minhas malas coloquei no chão Eu voltei Tudo estava igual como era antes Quase nada se modificou Acho que só eu mesmo mudei E voltei Eu voltei Agora pra ficar Porque aqui Aqui é o meu lugar Eu voltei Pras coisas que eu deixei Eu voltei Fui abrindo a porta devagar Mas deixei a luz entrar primeiro Todo o meu passado Como a perguntar por onde andei Eu falei Eu falei Eu voltei Eu voltei E parei E parei E parei Quando vi que dois braços abertos Me abraçaram como antigamente Tanto Eu voltei Eu voltei Ando devagar Ando devagar Porque já tive pressa E levo esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto Hoje me sinto mais forte Mais feliz Quem sabe Só levo a certeza De que muito pouco eu sei Ou nada sei Conhecer as manhas E as manhãs O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva Para flore Penso que cumprir a vida Seja simplesmente Compreender a marcha Ir tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a boiada Estrada eu vou Tocando os dias Pela longa estrada Estrada eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhas E as manhãs O sabor das massas E das maçãs É preciso amor É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva Para flore Todo mundo Todo mundo Todo mundo Chora Um dia a gente Chega No outro Vai embora Cada um de nós Cada um de nós Compõe A sua história Cada ser em si Carrega o dom De ser capaz De ser feliz Conhecer as manhas E as manhãs E as manhãs O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva Para flore Ando devagar Porque já tive pressa E levo esse sorriso Porque já chorei demais Estúdio Cadê a minha Pega o meu blazer lá Por favor Zoom pra mim Rapaz Isso Ave Maria Agora Ah mamã Pera aí Obrigado Pra ver se tá bonito Tá bonito maestro? Igual aquele seu Lembra? Aquele que era do seu pai Que você veio da última vez? Encosta sua cabecinha No meu ombro e chora E conta logo Tuas mágoas Todas para mim Quem chora no meu ombro Eu juro Que não vai embora Que não vai embora Quem chora no meu ombro Eu juro Que não vai embora Que não vai embora Porque gosta de mim Amor Eu quero seus carinhos Porque Eu vivo tão sozinho Não sei se a saudade fica Ou se ela vai embora Se ela vai embora Se ela vai embora Não sei se a saudade fica Ou se ela vai embora Se ela vai embora Se ela vai embora Não sei se a saudade fica Não sei se a saudade fica Ou se ela vai embora Se ela vai embora Se ela vai embora Porque gosta de mim É maestro agora Você viu que o meu maestro Não sabe só tocar baixo não Toca alto também Encosta sua cabecinha No meu ombro e chora E conta logo tuas mágoas Todas para mim Quem chora no meu ombro Eu juro Que não vai embora Que não vai embora Que não vai embora Quem chora no meu ombro Eu juro Que não vai embora Que não vai embora Porque gosta de mim Vamos pro intervalo comercial e voltamos já já Segura, vamos lá Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso tanto faz Uma noite pra esquecer de uma vida Minha estrela perdida